Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje, capítulo 17, vamos falar sobre lei volumétrica de Gado Sack, que é bem tranquila, bem rápido. Vou falar bem rápido disso. E, que é o principal do capítulo, ajuste de coeficientes em uma reação química. Que a gente vai falar do método de tentativa. Então, esse é o principal. A gente vai falar no próximo quadro sobre isso. Primeiro, vamos explicar rapidinho o que é a lei volumétrica de Gado Sack, que é simplesmente o quê? Quando você tem uma reação química, essa reação química tem coeficiente. Por exemplo, N2, o coeficiente do N2, você não está vendo, é 1. O coeficiente do H2 é 3. E o do NH3 é 2. Esses coeficientes, para vocês interpretarem isso melhor, é como se fosse o seguinte. 1 mol desse cara reage com 3 mols desse e forma 2 mols desse aqui. Então, o coeficiente é como se fosse uma proporção do número de mols. Isso que é a reação tá. Toda a reação química te dá a proporção do número de mols dos reagentes e produtos. Então, é saber isso. Quando forem gases, e nesse caso aqui, todo mundo aqui é gás, nitrogênio é gás, vai ter que aparecer um Gzinho aqui, tá? Gás, gás. Eles não obedecem apenas o número de mols. Eles obedecem também a proporção em volume. Então, se eu te disser que tem 1 litro de nitrogênio, para reagir todo esse 1 litro de nitrogênio, eu preciso de 3 litros de H2. Por quê? Para eu reagir 1 mol desse cara, eu preciso de 3 mols desse. Então, 1 litro, 3 litros, tá? Sempre quando forem gases, e tem que estar nas mesmas condições de temperatura e pressão. E a mesma coisa, 1 litro de nitrogênio pode formar o quê? 2 litros de NH3. A reação é o que? Uma proporção. Só isso, tá? Ah, mas e se for um número diferente? Se eu posso, por exemplo, qual é o volume de NH3 quando eu tiver 10 litros de NH2? Ué, se é 10 litros de NH2, vai formar quantos litros lá? 20. Proporcional. Multipliquei por 10. Multipliquei por 10. Quanto eu vou consumir de hidrogênio? 30 litros. Tá? Então, é uma proporção de volumes sempre quando eu tiver nas mesmas condições de temperatura e pressão e quando todo mundo for gás. Ok? Isso é essa leisinha aqui, tá? Vamos para balanceamento de equações. Que agora vamos balancear equação química. Isso é muito importante aí, gente. Matéia importantíssima. Tá? Que é o quê? Numa reação química, você tem que ter o mesmo número de átomos de um elemento de um lado e do outro. Tá? Por exemplo, se eu tiver 5 oxigênios do lado do reagente, eu tenho que ter 5 oxigênios do lado do produto. Eu tenho que balancear isso. Tem que balancear todo mundo. Normalmente, a gente segue essa ordem aqui, ó. Metal primeiro. Você vai ver quem é metal primeiro e vai balancear. Depois a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa ordem, tá? Por isso que a gente fala que é o lance de seguir o macho. Tá bom? Então, só memoriza isso. Segue o macho. Que é o quê? Metal ou metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Vamos, por exemplo, pegar esse caso aqui. É a reação que eu dei no último quadro. Na regra do Galo Sack. Tá? Mas, vamos pegar aqui, não tá balanceado. Se você ver, tem 2 nitrogênios aqui. Aqui tem um. Tem 2 hidrogênios aqui. Aqui tem 3 hidrogênios aqui, né? Então, a gente vai ter que balancear isso. A regra é, começa com metal. Se você for olhar, não tem metal. Nitrogênio é a metal. Hidrogênio é hidrogênio. Então, não. Então, tchau pro metal. Não tem metal. A metal tem o nitrogênio. Então, eu vou começar por nitrogênio. Tem 2 nitrogênios aqui. Aqui tem 1 nitrogênio. Lembra? Esse 3 aqui é do hidrogênio. Então, se tem 2 aqui e aqui tem 1, você vai multiplicar esse cara por 2. Então, você vai botar um 2 aqui na frente. Quando você colocou esse 2 aqui, você tá multiplicando por 2 tudo. Então, agora aqui tem 2 nitrogênios e tem 6 hidrogênios. Por quê? Tinha 3 hidrogênios, né? Só que eu multipliquei por 2. Então, tem 6. Então, mas tá equilibrado o nitrogênio? Tá. Tem 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Beleza. Não tem carbono. Vou pro hidrogênio. Então, tem 6 hidrogênios aqui. Aqui tem 2. Então, tem que multiplicar por 3 aqui. Então, põe 3 aqui. Tem 6 hidrogênios aqui. 6 hidrogênios aqui. Balance aí. Bom. É isso que você vai ter que saber fazer. Tá? Tem algumas exceções que vai dar... Que se você fizer por essa regra, você vai se complicar um pouquinho. Vou tentar falar um pouco disso no próximo quadro. Bora. Aqui. Questão 13, tá? Capítulo 17. Eu vou botar aqui, printado aqui. Tá? Que é o seguinte. Ele quer os coeficientes dessa reação. Se você seguir a regrinha, né? Você vai começar pelo metal. E o metal é o potássio. Que é o K. K é o metal. É, K é... É, potássio é metal. Se você ver, tem 1 aqui. Aqui tem 1. Tá balanceado. Vamos para o metal. Que é o cloro. Tem um cloro aqui. Tem um cloro aqui. Também está balanceado. Não tem carbono. Não tem hidrogênio. Vou para o oxigênio. O oxigênio tem 3. Aqui tem 2. Está balanceado? Não. Então, você... Como é 3 e 2 aqui, é mais fácil fazer o quê? Tipo um MMC. Eu multiplico aqui por 3 e aqui por 2. Por quê? Aí vai ficar 2 aqui. Vai ficar com 6 oxigênios. 3 vezes 2 também 6, né? Então, ó. Eu equilibrei os oxigênios. Não equilibrei? Só que, como eu multipliquei aqui por 2, eu mudei potássio e cloro. Eu vou ter que voltar para o metal de novo. Tá? Porque o oxigênio estava complicado ali. Agora é o seguinte. Eu tenho 2 potássios e 2 clorios. Ou seja, eu só tenho que ficar por 2 aqui. Mas matava a questão. Entendeu? Ficava 2, 2, 3, letra A. Tá bom? É só vocês seguirem essa regrinha, gente. Tentem fazer os exercícios aqui. Tá bom? E qualquer dúvida, é só me procurar no Clássimo Novovivo. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Fui.